Música Pois não pessoal, este é o Urso Polar Negro. Vocês nunca viram o Urso Polar Negro? É este Urso Polar que vocês estão vendo agora no seu vídeo. Urso Polar, qual é o seu nome científico? Meu nome científico é Urso Polar os Nascidos Noturnos. Ah, essa pelagem negra o favorece na neve para escapar dos seus predadores? Ursos Polar os Nascidos Noturnos não tem predadores. Mas é complicado viver na neve, toda branquinha, não tem como se esconder. Muitas vezes eu viajo e vou visitar os meus primos, os leões marinhos, as focas e também as morsas. As morsas são muito minhas amigas. A gente come, bate um papo e fica tudo bem. Eu tenho que me esconder nas rochas mais escuras. Mesmo assim fica complicado de viver para um urso como eu. Mas e a discriminação também por parte dos ursos polares nascidos noturnos como você? Ah, sim, sim. Eu mesmo não me dou muito bem com o urso branco da Coca-Cola. Eles se acham tal. Mas agora eu também tenho mídia. Estou aqui no canal do... Qual é o nome do canal mesmo? O nome do canal é canal do Dr. Gore. Estou aqui no canal do Dr. Gore. Fazendo a aparição e tentando ficar famoso. Não sei se comecei pelo canal certo, mas estou aqui. Então, vocês conheceram o urso polar negro, da origem dos ursos polares nascidos noturnos. Esse sou eu. Eu vou embora agora porque eu tenho um encontro marcado com umas morsas para a gente comer uns peixes. A gente se fala num outro vídeo. Tudo bem? Tudo bem, urso polares. Esse é o urso polares, que também é muito discriminado no seu habitat natural, lá no Polo Norte, onde tudo é branco. Urso da Coca-Cola, eu não gosto de você! Tchau, galera! Até o próximo vídeo! Um abraço do urso polar, os nascidos noturnos! Foi! Quê? É para o outro lado. Oh, me desculpe! Tchau! Tchau! Tchau!